Música Boa tarde, estamos ao vivo do Plenário da Lerge para a edição da tarde do Jornal da Lerge. O meu convidado de hoje nessa primeira edição é o presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, que vai falar das medidas de austeridade que foram tomadas aqui na Assembleia Legislativa do Rio para economizar recursos públicos e os projetos que estão sendo votados para estimular a economia fluminense. Presidente, prazer recebê-lo aqui na nossa primeira edição. Hoje é um dia que começa o segundo semestre da Assembleia Legislativa. O primeiro semestre foi bem produtivo, né? Cerca de 128 milhões, quase 130 milhões já foram economizados só de recursos aqui da Assembleia. Boa tarde, Potira. Boa tarde, telespectador da TV Lerge. É uma alegria inaugurar mais essa etapa da TV Lerge com o jornal direto do Plenário. É verdade, nós tivemos um primeiro semestre bastante produtivo, muitas mensagens do Poder Executivo. Eu agora acabava de receber o secretário estadual de Fazenda, o doutor Júlio Bueno. Ele me comunicava dois fatos importantes. O primeiro, que lei aprovada nesta casa, por todos os deputados, que permite o Estado assinar um TAC para recuperar recursos oriundos de autos de infração do ICMS, está a arrecadação acima da expectativa. Vamos chegando próximo de 3 bilhões de reais, quer dizer, de receitas recuperadas. Quer dizer, um trabalho conjunto do Poder Executivo, mas com um forte apoio do Poder Legislativo. Isso animou tanto o secretário Júlio Bueno, que ele já está me trazendo uma nova versão para mais um esforço de recuperação da economia do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento que o país passa por essa grave crise. E foi nesse cenário, já antevendo essas dificuldades, que nós buscamos um caminho de manter o Parlamento funcionando, funcionando de forma produtiva, com a participação de todos os deputados, todos os partidos políticos, mas também buscando rigor na economia dos recursos do orçamento da LERD. Vamos continuar esse mesmo esforço, sem nenhum prejuízo de fazer aquilo que nós temos que fazer. Agora, no final de agosto, nós estamos licitando, está a licitação aberta, como agora está na fase de visitas técnicas, para a recuperação da parte externa do Palácio Tiradentes. Recuperando as estátuas, recuperando todas as instalações, depois vamos fazer a parte interna, porque com 90 anos de existência, o Palácio Tiradentes precisa estar renovado, cada dia com mais atividades culturais. E essa renovação gera economia também. Gera economia, com certeza. E, sobretudo, abre uma perspectiva de nós estarmos inseridos verdadeiramente num corredor cultural do centro do Rio. Nós tivemos domingos, Potira, e recebemos 957 visitantes. Foi o nosso recorde. Hoje, com a nossa presença no calendário, que reúne todos os museus e centros culturais do corredor cultural do Rio, indo da Lapa até a Praça Moá, isso cada dia tem trazido mais turistas, além dos alunos das escolas que visitam. Então, não é só economizar. É economizar e colocar adequadamente esses recursos a favor da população do Estado do Rio de Janeiro. E a Leste também tem esse papel importante, que é um papel de interlocutora entre os setores públicos, servidores públicos da saúde e educação, que o senhor sempre recebe na presidência. O senhor teve reunião com a Firjan também, para discutir ICMS, reunião com o Tribunal de Justiça, e conseguiu adiantar alguns recursos para o Estado do Rio de Janeiro, que passavam por algumas dificuldades. É um papel importante trazer também essa discussão para dentro do Parlamento? Não, com certeza. Os poderes, eles são independentes, mas eles são harmônicos. Então, tem uma boa relação com o Poder Judiciário, tem uma boa relação com o Poder Executivo, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, mas, sobretudo, com a sociedade civil. Seja o sindicato, as universidades, por isso, nós temos aqui o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos um debate aqui com o Exército e a Justiça sobre ações em conjunto na Maré, onde a Firjan participou com o Senai, criamos lá um banco de empregos, ou seja, são ações que o Parlamento pode fazer de interlocução e atraindo os entes públicos. O Poder Executivo do Estado participou com a Fundação Leão XIII, com a Secretaria de Educação, com a FAETEC. O Governo Municipal da cidade do Rio de Janeiro, o Prefeito Eduardo Paes, determinou o maior apoio possível a essas ações na Maré, indo na linha do que o deputado Beltrame tem defendido, que não basta só chegar à polícia, é preciso chegar à polícia e melhorar os serviços. Nesse segundo semestre, nós vamos ter temas muito importantes. Hoje, amanhã, nós vamos discutir a transformação do CCR de fundação, que cuida do ensino superior à distância. Todos os municípios da Baixada, por exemplo, têm reivindicado cursos à distância. Hoje, os cursos à distância estão cada dia, com a internet, com a melhoria da banda larga, cada dia é mais fácil fazer um bom curso superior à distância. E nós temos, as pessoas já se deslocam duas, três, quatro horas no transporte, mais nove horas de trabalho diário. Muitas das vezes não tem a oportunidade de chegar à universidade, mas pode ter o curso superior à distância. Então, nós vamos votar isso aqui na quarta-feira. Um aperfeiçoamento. Antes da gente terminar, falar de um projeto importante que foi aprovado aqui. Na verdade, são dois. Do senhor, do deputado Marcelo Freire, do deputado André Siciliano, que é a questão da revista vexatória. Uma mãe vai visitar o filho que foi preso, ou então o menor está cumprindo alguma medida sócio-educativa. Existia aquela revista que a pessoa se sentiu humilhada. Esse projeto acaba com isso e foi aprovado aqui na LERJ. Sim, é uma visão que nós precisamos humanizar. Da mesma maneira que a impunidade realimenta o crime, estender a pena daquele que cometeu um delito, cometeu um crime, ou seja, do apenado à sua família, aos seus parentes, aos seus amigos, certamente só realimenta esse ciclo de violência porque é extremamente desrespeitoso com as pessoas. O que seria a revista vexatória? A revista vexatória era mulheres, senhoras, crianças, meninos, meninas, terem que ficar sem roupa para serem tocados de uma forma geral. Mas um constrangimento muito grande. Um constrangimento muito grande antes de visitarem seus parentes, ou seus amigos, ou seus conhecidos. Nós doamos quase 30 milhões de reais para que o Rio de Janeiro respeite a sua população. Não só a sua população carcerária, mas toda a população. Isso é um desrespeito. Então, estão sendo comprados diversos escâneres corporais, onde com toda a segurança e respeito também ao funcionário do DESIP, da Secretaria de Ação Penitenciária. Porque eles, assim como os aeroportos americanos, o pessoal vai passar dentro de um escâner e vai se verificar se está levando uma arma, se está levando droga, se está levando um aparelho celular. Mas ninguém vai precisar tocar na pessoa, nem a pessoa tirar a roupa, ou muito menos fazer o que antes se fazia, que seria o agachamento e a abertura das partes íntimas para que o agente ou a agente pudesse verificar. É uma questão de humanização. Isso é um avanço no Rio de Janeiro. A Assembleia não só cuidou de melhorar a legislação, mas também de dar o apoio financeiro com esses recursos que você colocou. E economizamos, não adianta economizar e não dar um destino a esse dinheiro. Você só falou de recursos, desculpe interrompê-lo, mas tem também a doação do cheque para a compra de mamógrafos, que as mulheres precisam fazer o exame de... para prevenir o câncer de mama e não acham o mamógrafo funcionando. É, nós tivemos aqui uma ação coletiva das deputadas, de todos os mais diversos partidos, capitaneados pela deputada Lucinha, que fizeram um projeto que foi apoiado pelos 70 deputados, e nós doamos 3 milhões de reais para a compra de 40 mamógrafos a serem atendidos à população da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Mas nós vamos fazer uma segunda doação para atender o interior também. É boa notícia. Já tem previsão disso, presidente. Vai discutir com a mesa. O secretário de saúde deve vir amanhã ou depois aqui na LERJ, e estamos estabelecendo a forma do repasso desses recursos. Bom, então o que a gente pode esperar nesse segundo semestre é muito trabalho e a LERJ próxima à população do Rio de Janeiro. As pautas têm sido intensas, as comissões permanentes têm trabalhado intensamente, as comissões parlamentares de inquérito também, e são propositivas. Escute a questão dos recursos hídricos, a perda de arrecadação do Estado pela queda dos joias. São sete CPIs. Estão funcionando todas elas visando a melhoria da população. Nós vamos continuar com o perfil de administração cautelosa, austera, mais eficiente. Nós estamos informatizando todas as casas. Nós ainda temos o sonho de adquirir um prédio novo para poder derrubar e ampliar a Praça 15, integrando o Palácio de Iradentes ao corredor cultural definitivamente. É uma coisa que demanda um pouco mais de estudos, mas nós estamos avançando. Proximamente nós vamos ter novidade nesse campo. Bom, então o senhor pode retornar aqui, contar suas novidades para a gente, vai ser muito bem-vindo. Queria agradecer a sua presença. Sei que o senhor tem que descer, porque vai começar a votação da ordem do dia. A gente tem um encontro marcado amanhã às 2h40 da tarde com as informações da manhã no Parlamento Fluminense. CPIs, audiências públicas e tudo o que aconteceu aqui na casa, você vai saber às 2h40 da tarde. Até amanhã, uma boa tarde para você.